A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de mudança do trânsito gastrointestinal com vistas à redução de peso. A gente pode ter essa cirurgia com redução do volume do estômago, com desvio do trânsito intestinal, tudo isso para tentar proporcionar uma redução da absorção de nutrientes e uma redução da absorção de alimentos que culminhem com a perda de peso. Existem hoje alguns tipos de cirurgia bariátrica, dentre elas as mais realizadas atualmente são a bypass e a cirurgia de sleeve, que tem indicações diferentes para cada paciente. E a principal indicação para a realização de cirurgia bariátrica é a obesidade grau 3, que se configura com IMC a partir de 40, ou para pacientes com obesidade grau 2 associada a comorbidades, que seria o IMC a partir de 35, com comorbidades associadas à obesidade, nas quais a gente engloba tanto diabetes, quanto a hipertensão, a esteratose hepática, a doença do refluxo, dentre algumas outras.